Uma história no mínimo surpreendente. Uma criança se envolve em briga de colégio. E a avó, ao invés de tentar controlar a situação, acaba ajudando o neto a bater no colega. Veja agora como tudo aconteceu. Após uma partida de futebol que aconteceu dentro da escola, as crianças começaram a discutir. Foi então que uma partida com agressões físicas começou. O garoto contou que ao tentar se defender, a avó do colega apareceu e o agarrou, arrastando-o até a professora. A avó negou as acusações. Disse que a presenciária briga apenas segurou o garoto e o levou para perto da professora. Porém, testemunhas confirmaram ter visto agressões ao garoto. Parece que houve uma briga em razão de futebol, mas eram crianças. E após o término de futebol, duas delas entraram em uma disputa corporal e a avó de um deles teria presenciado esse fato e foi lá. Mas ela não se limitou apenas a conter a criança. Ela também veio agredi-la com puxões de orelha, com puxão no braço mais forte. E isso foi presenciado por uma das professoras, uma das monitoras da escola e foi relatado. Depois, a mãe da menor, quando essa chegou ao colégio, foi chamada, porque a criança chorava bastante, ficou traumatizada com a situação. E no momento em que a prova comprovou isso, eu achei por bem dar aprovimento ao pedido. E no caso, era um pedido de dedos morais, que foi arbitrado em dois mil reais.